E aí, seus loucos? Andar de moto é bom, né? Aquela sensação de liberdade, de você estar solto no mundo. Começou com aquela coisa de rebeldia. Primeiro era um veículo de transporte como qualquer outro, né? Depois veio aquela sensação de ser rebelde, com o Marlon Brando, o James Dean, essa galera toda. Depois, nos anos 70, com o pessoal da Shoppers, os motoclubes, né? Mas uma coisa que desde o começo até hoje o motociclismo tem, é a sensação de liberdade, né? Aquela sensação de você estar livre, poder fazer o que você quiser. E hoje eu saí para dar um rolezinho. Se liga aí que eu achei, meu. A trilha vzinha. Não me dá de escorregar. Caraca, velho. Pronto a carregar a bateria aqui, hein? Dá uma carregadinha na bateria aqui, ó. Pode ficar na fase um pouquinho e curtir. E aí, se esse está dando para ouvir. Cara, muito legal fazer esse parado de lugar do nada. E dependendo do dia, achar um lugarzinho desse aqui. Cacheirinha. Medo da natureza. Mas sempre tem um porcão, né? Sempre tem alguém fazendo... Ó, a galinha está louca para ir comer o férbico que já vai vir na puma. Mas está morrendo de medo. E aí, aproveitando a natureza, me vem o negócio na cabeça, né? Você já é inscrito no canal? Se é, deixa o likezinho aí. Ativa o sininho. Se não é inscrito, se inscreve aí. Para fortalecer a gente. Está gostando do vídeo? Compartilha. Quanto mais compartilhamento, mais a gente é ajudado aí. E manda uma mensagem para mais pessoas, né? Chega para mais pessoas. Então, vamos continuar aí. Pontinho secreto, hein? Acho legal isso aí, cara. Do negócio. Você andar de moto, né? Poder parar onde você quiser. Curtir o lugar. Sem agredir, né? Sem agredir. Vão embora, né? Porque a galinha está doida para comer a oferta que fizeram ali. Enquanto a gente estiver lá, ela não vai comer. Então, vamos embora. Se andar de moto é bom, isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo curte. Mas, qual é o seu rolê? O que você gosta mais? Pegar uma estrada, solo, ir em lugar conhecido, lugar que já está bem explorado, ou descobrir novos lugares? Qual é o seu rolê? Conta aí para a gente. Valeu, galera. Siga a Los Pontes.